Sei que sou assim, que é assim, ela me faz As músicas que eu vivo a cantar, tem um sabor igual Por isso aqui se diz, ele é sentimental Romântico é sonhar, eu sou assim Cantando essas canções para quem ama igual a mim Vem achar alguém como eu achei, verá que é natural Ficar como eu fiquei, cada vez mais sentindo Ficar como eu fiquei É, 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 é É, 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 é Sentimental sou, eu sou demais Sei que sou assim, que é assim, ela me faz As músicas que eu vivo a cantar, tem um sabor igual Por isso aqui se diz que ele é sentimental Antigo é sonhar, eu sou assim Eu sou assim, cantando essas canções para quem ama igual a mim E achar alguém como eu achei, verá que é natural Ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental Ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental Ficar como eu fiquei, cada vez mais Garçom, aqui nessa mesa de bar Seja canção de escutar Centenas de casos de amor Garçom, no bar todo mundo é igual O meu caso é como é banal Por isso eu te peço atenção Por favor Diz Saiba Grande amor, hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a saudade sua mesa de bar Vou tomar todas, vou nem embriagar Se eu pegar o sono Me deixe no chão Garçom Todo chato Valente com toda razão Garçom, eu não vou mais chorar Só quero minha conta pagar, por isso eu te peço atenção Canta aí Saiba, grande amor hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a saudade, só mesa de bar Eu vou tomar todas, vou embriagar Se eu pegar no solo, me deixe no chão Oh, 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 oh Não posso mastigar aqui ao seu ladinho Com o seu colo, meu ouvido no ladinho De lhe dar Sintonizar Só se Descansa nos meus olhos Sossega minha boca E eixo de luz Zonifera ilha Descansa nos meus olhos Sossega minha boca E eixo de luz Oh, 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 oh Sentimental eu sou Oh, oh, oh Obrigada.